A coisa de duas semanas, eu fiz um desafio em meu programa de rádio. A pessoa que estivesse me ouvindo, ela deveria procurar alguém que amasse e declarar o seu amor. E tinha de ser alguém a que ela nunca tinha feito isso, nunca tinha dito isso. Eu ontem recebi então um e-mail que me deixou emocionado. Era de um rapaz de nome Marcos Antônio. No e-mail ele disse, Fábio, eu te ouço todos os dias e oro com você todas as manhãs. Mas, confesso, fiquei muito zangado com você dias atrás, quando você passou no ar um dever de casa. E eu não achei que tivesse alguém que pudesse, de repente, dizer aquelas palavras. Mas, enquanto eu estava ali no ônibus, seguindo o meu trabalho, a minha consciência começou a falar comigo. Disse que eu sabia exatamente para quem eu precisava declarar o meu amor. Há coisas de cinco anos, meu pai e eu tivemos uma grande discussão, um desentendimento, que nunca foi realmente superado. Nós, inclusive, evitávamos nos ver, a não ser quando isso era absolutamente necessário, como o Natal e outras reuniões da família. Mas, mesmo nessas horas, a gente mal se falava. Então, na terça-feira, retrasada, quando eu cheguei em casa, eu já estava decidido a dizer ao meu pai que eu o amava. E é estranho, mas o simples fato de eu ter tomado aquela decisão pareceu tirar um grande peso dos meus ombros. Quando eu cheguei em casa, eu corri para contar para a minha esposa a minha decisão. Ela, coitada, já estava na cama dormindo, mas eu acordei. E quando ela ouviu o que eu faria, ela deu um pulo, me abraçou e, pela primeira vez na nossa vida de casados, ela me viu chorar. Nós ficamos ali acordados metade da noite, tomando café e conversando muito, sabe? Foi muito bom. Então, na manhã seguinte, eu acordei cedo, na verdade, estava tão ansioso que mal pude dormir. Fui, então, para o meu trabalho e, às nove em ponto, eu telefonei para o meu pai para saber se eu poderia passar por lá no final do dia. Quando ele atendeu, o telefone disse apenas, Pai, eu posso dar um pulo na sua casa hoje à noite, depois do trabalho? Eu tenho algo para falar para o senhor? E ele meio ríspido disse, não sei, qual é o problema dessa vez, hein? E eu meio sem jeito, falei que não demoraria muito, eu não quero a coisa rápida. E ele finalmente concordou. Então, às cinco e meia, em ponto, eu estava ali tocando a campanha da casa dos meus pais, rezando para que meu pai abrisse a porta. Eu tinha medo de voltar atrás caso a minha mãe abrisse, mas, por sorte, meu pai foi quem abriu. Então, eu não perdi tempo. Dei um passo na direção dele e disse, Pai, eu vinha apenas para dizer que eu te amo, Pai. Foi como se meu pai passasse uma transformação. Diante dos meus olhos, sua expressão só visou. As hulgas pareceram que tinha sumido. E ele começou a chorar. Estendei então os braços na minha direção, me agarrou pela camisa, me puxou para perto dele, me envolveu em um abraço e disse, Eu também te amo, meu filho. Mas nunca consegui dizer isso para você. Aquele momento foi tão maravilhoso que eu não desejei nem sair dali. Minha mãe, quando nos viu, se aproximou com lágrimas nos olhos. Eu apenas joguei um beijo para ela. Papai, papai e eu nos orançamos um pouco mais, depois eu fui embora. Eu não me sentia tão bem assim há muito tempo. Mas tem algo que eu quero falar. Dois dias depois da minha visita, meu pai, que tinha problemas cardíacos, mas não havia me contado, teve um infarto. Está no hospital, internado, inconsciente. Eu estou orando, eu tenho fé que ele vai sair dessa. Mas eu queria que você contasse, Fábio, essa minha história no ar. Porque a minha mensagem para todo mundo que te acompanha é não tenha medo, nem vergonha de fazer o que você sabe que precisa ser feito. Se eu tivesse esperado para dizer ao meu pai que eu amava, talvez nunca tivesse tido outra chance de fazer isso. Então, faça agora o que precisa fazer. Perdoe hoje quem você precisa perdoar. Não espere um minuto mais para pegar o telefone, ligar e dizer, ligar e dizer, ei, eu só liguei para falar que eu te amo, pai. Eu só liguei para falar que eu te amo, mãe. Eu só liguei para falar que eu te amo, mãe.